Olha a galerinha do canal, tá aquele ventinho básico, não tá frio, mas tá vento, é gostinho daqueles, vamos sair um pouquinho aqui, vamos dar um pulinho ali, a gente já chega aí na quebrada, logo logo vocês vão ver pra onde estamos indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não preciso isso? Não, então você pode sair para a próxima vez. E já era. Por acaso ele já passou do nosso ônibus. Nosso ônibus está aqui. Quero deixar registrado esse momento. Antes de sair de casa matou um pratão de arroz com brócolis e peixe. Olha aí, olha o tamanho do lanche. Não cabe nem nas duas mãos e ainda esconde a cara. Só para vocês verem. A larica que é. A larica que é. A larica que é. Meia hora depois. Ainda está comendo. Como é que cabe tanta comida dentro de uma pessoa? Não é. Come primeiro. Bebe um golinho d'água. O que mais tem esse problema? Aquela névoa dentro do ônibus. Chegamos. O busão tem. Tem um golinho d'água. Tem um lugarzinho para colocar o copo. O saquinho aqui. Não sei como é que funciona. Vai melhor vir desse lado aí. Se é aqui embaixo. E para descer. Só puxa para ver. É só puxar aqui mesmo. E tem um ligador. Só puxar aqui mesmo. Só puxar aqui mesmo. Só puxar aqui mesmo. E o apoio para os pés. E aí. Olha galera. Acho que tem internet também. Tem internet será? Acho que minha internet vai ser top. Vamos lá agora. 3 horas e 40 de viagem talvez. Vamos ver. Vai bater aqui o calor. O neguinho não está com calma nem deu. Não. O busquei. Luz. Não funciona por enquanto. Acho que está ligado. E ar condicionado. Ar condicionado está ligado. E tem internet. E tem internet. A internet é verdade. Perdão. Não é daquelas internet. Mas está para dar uma. Uma gambiada. Mas eles tem um aplicativo deles mesmo. Chamado Flix alguma coisa. É tipo a Netflix. E tem vários filmes e séries. E livros. E áudios e jogos. E eles dizem que os dados daquele aplicativo é ilimitado. Então dá para você aproveitar a viagem aí. Mas eu vou testar né. Que é para ver se é mesmo. Vou ter que fazer esse esforço. Olha só. Olha só. mineiro foi para ochracão. Cara? Olha só. É um grande esse. A primeira vez que sai. É só老師. Iarici peanut ele A unha. Risos. Ai 97 great.